Jesus humilha Satanás, na paz já é Jesus humilha Satanás, na paz já é Jesus humilha Satanás A gente quer Jesus Humilha o derrotado, joga ele por terra A gente quer Jesus, o satanás já era A nova geração criou o grito de guerra Queremos Jesus, queremos Jesus Mandando nessa terra Jesus humilha o satanás Na paz, já é Jesus humilha o satanás Na paz, já é Jesus humilha o satanás Um mundo derrotado, volte para as trevas O povo é do Senhor, o dono dessa terra Ele é rei dos reis, milagre ele já fez Então aí galera, grita o rei dos reis Jesus humilha o satanás Na paz, já é Jesus humilha o satanás Na paz, já é Jesus humilha o satanás Na paz, 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 na